Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a uma live boreana e valeu pelo convite cara e vamos um garimpar né meu amigo, um garimpar que tem coisa pra caramba pra gente falar nessa promo aí do pessoal da Editora Criativa, é um parceiro nosso, conheci inclusive através do seu intermédio e é um Carlos, esse também né meu amigo, esse é um dos pilares dos quadrinhos no Brasil e dos maiores fomentadores, além da Criativa passou por diversos outros outras editoras que a gente vai conversar aqui também, que tem quadrinho inclusive desse passado dele em promoção, a gente vai conversar também e vamos daí para meu amigo, lembrando a galera né, pô pessoal vamos chegar logo com o like né, pô a gente tá fazendo uma pesquisa danada aqui, foi atrás de cupom de desconto, né, vamos revirar aqui o que a gente tem no acervo pra mostrar o melhor e das dicas boas pra vocês, é que a gente sabe que ninguém tá rasgando dinheiro né Alê? Então promoção é sempre muito bem vindo, então aproveite e deixa aí o seu like tá, e se inscreva se você não é inscrito, pra receber toda semana aí os nossos informes iborianos, e aí eu já convido o nosso amigo Potter pra gente ver um banner aqui da Editora Criativa, que é o objeto desta live, as promoções da Editora Criativa, o nosso parceiro aqui né, não só porque é nosso parceiro, mas você vai ver que são boas promoções e tem material bom a ser explorado aí, vamos dizer, adquirido por vocês, eu vou compartilhar aqui, já dando aqui o recado da Editora Criativa, cara, a editora, nessa Black Friday, nessa intensa, essa fase de intensas, intensas ofertas, A editora, ela tá com a promoção das ofertas e dos cupons progressivos, não é isso, Potter? Exato, cara, eles estão com uma promoção, eles meio que né, passaram uma régua entre os quadrinhos e livros, pessoal, vamos começar né, a galera, a gente sempre fala aqui né, Eu também gosto muito de falar, não apenas pros iniciados, pros veteranos, mas também pros iniciantes, quem não conhece o catálogo da Criativa, por favor, né, eu acho que você deve ter botado já na descrição, Mas a Editora Criativa, pessoal, ela é uma editora à parte, tá, ela já existe há um bom tempo, ela tá com, tanto que ela tem lançamentos, eu acho que um dos maiores focos dela são os criadores, os principais artistas né, Dos roteiristas, desenhistas, principalmente aí, desenhistas e artes finalistas, tá, mas muito também focado na literatura que engloba quadrinhos e livros né, na realidade, voltados para as histórias em quadrinhos também, Então, eles deram que meio que passaram uma régua né, e começaram a tabelar os quadrinhos de 10 e 10 reais né, Alê, então, meus amigos, tem livros e quadrinhos, a partir de 10 reais, E indo até 50 e até 70 reais, sendo que mesmo esses quadrinhos que estão na casa dos 70 reais e tudo mais, isso aí depois a gente pode dar uma olhada né, no site, já estão, cara, são quadrinhos com descontos, já tá com pelo menos os 40% de desconto já, E além de terem, literalmente, tabelado esses valores, como vocês bem podem ver na imagem que a gente tá mostrando aí, velho, eles estão com desconto progressivo, Então, tem descontos de compras, que conforme você for mostrando ali a sua cesta, o desconto ainda vai aumentando ainda mais, então, olha aí, Alê, desce só nessa imagem aí, Que tá nos de 30 reais aí que você tá mostrando, nos de 30 reais, lembra a coisa, não tem quadrinho, livro, não apenas da editora criativa, mas tem também de editoras que, de quadrinhos, itens de colecionador, de editoras que inclusive já não existem mais né, Alê? Exatamente Esse mundo bizarro aí, ó, esse mundo bizarro, eu acho que eu até, eu até te dei ano passado, não foi, Alê? Eu te dei ano passado Exatamente, eu ganhei de presente de você, meu amigo Exatamente, tem aquela em mão, pessoal, isso aqui, são antologias de quadrinhos, gente, ó, artigos renomados do, 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 do underground, quadrinho underground, cara, E que a DC Comics, deu a doida na DC Comics, isso há muito tempo atrás, e ela literalmente jogou, falou, chamou 50, 50 ou 60 artistas, e falou assim, olha, deu carta branca pros caras, façam contos, histórias pequenas, sobre os nossos personagens, e meu irmão, saiu, mundo bizarro, saiu na realidade em duas edições, mas o que tá ainda disponível à venda, e por um preço, pessoal, Isso aqui é a deitura, como é que é o nome, meu Deus do céu, me deu um branco agora, ópera gráfica, edição, capadura, verniz aplicado, duzentas páginas coloridas, cara, isso aqui é um espetáculo, galera, isso aqui é um espetáculo O melhor Cara, ele tá baratinho, trinta conto nisso? Trinta reais, Alê, quando eu te dei Abre ela aí, Potter Abre ela rapidinho aí, pra gente dar uma olhada, só rapidinho Pera lá, eu tô aqui, olha, pra mostrar o acervo aqui, que nós já temos aqui da Criativo, antes dela ser parceira, né, Alê? Por quê? Porque, galera, galera que curte histórias em quadrinhos, meu irmão, a editora Criativo é o que há, é mão cheia Galera, são esquetes de humor, pera lá, deixa eu tentar mostrar aqui Cara, pelo traço de artistas renomados Deixa eu pegar aqui Meu amigo Muito bom o material, é muito bom, muito boa qualidade Não me enganou ninguém, velho Os caras, eles chegam sarro com o bizarro Com o super-homem, com o Batman, com o Robin O traço, cara, é espetacular E digo mais, viu, Alê? Além do humor Tem coisas bastante críticas aqui Que abordam o tema Olha, acho que isso aqui até Não parece Robert Crumby? Sim Traço carregado dele, do Crumby Eu acho que ele tá aqui, inclusive, no meio, viu? Então, galera, R$30,00 Um espetáculo de quadrinhos desse, um premiado Ele saiu em duas coletâneas aqui no Brasil Pela ópera grávida Mas esse aí ainda tá disponível Fora isso, né, Alê? De cara aí a gente consegue ver coisa da editora Noir, né? Tem aqui, tem uma coleção da Noir aqui Tem essa baú do gibis aqui Baú do gibis Que é um trabalho histórico lá Vamos lá, um trabalho de levantamento histórico Do nosso grande Gonçalo, né? O Gonçalo E é maravilhoso Aqui também outra que é essa aqui Que é o Eu não sou lixo Que é um livro que fala sobre a biografia do grande Evaldo Braga Belly Page Que é também um livro Da biografia da Belly Page Quem não conhece essa grande ícone Do cinema e polêmica E a história dela, cara É maravilhosa, assim, sabe? A história Não só a história de luta dela Mas tudo aquilo que ela passou E os fatos Enfim, da vida dela Assim, que estão na mídia É uma coisa bem curiosa E é um levantamento muito legal O catálogo da editora Noir Que está aqui Tem muita coisa deles aqui Cara, qualquer coisa que você pegue aqui É recomendável, tá? É muito bom É fácil demais Aí essa coleção aqui, cara Do Franco de Rosa Shimamoto São meio que biografias Dos grandes artistas Cara, que fizeram a alegria da galera, né, bicho Nos anos Nos cintos, né? No início Dos lançamentos dos quadrinhos Principalmente de horror Terror E western É, mestre Shimamoto Franco de Rosa Gedeone Malagula Né, meu amigo Só cara top Só cara top Cara, a editora criativa Ela tem esse É, tá no mote Tá na missão deles, né, cara Fazer esse resgate histórico É, trazer Essas pessoas que foram tão importantes Para o cenário dos quadrinhos A literatura É, eu acho fantástico O trabalho da Criativo Nesse sentido, cara Eu acho que se eu fosse Dono de editora Eu teria que ter muito dinheiro Para fazer isso Mas eu gostaria De fazer isso também Na verdade Todas as grandes editoras Elas procuram Pelo menos as brasileiras, né Procuram fazer esse resgate Mas como a Criativo Eu não É sem igual Com o histórico da Criativo, né Acho que a Criativo Foi uma das pioneiras, cara Em fazer isso Graças a Deus As outras editoras, né Editoras hoje que são grandes Vamos dizer assim Pop No King Né Figura Comic Zone E tudo mais Também fazem Mas, meu amigo A Criativo já está na estrada Há bastante tempo, cara Ó, esse é 40% 40 reais aqui, ó Essa lista aqui Olha só Desses Eu tenho Desses Desses três Que o livro eu tenho Olha, deixa eu mostrar Para a galera aqui Tá Galera, olha só Livros por 40 reais E aqui eu vou fazer Olha, vou começar Por um cara Que é um Literalmente Um dos maiores escritores E especialistas Em biografias Do Brasil O Gonçalo Que fez Guerra dos Bios E por senão A gente vai falar também De um lançamento Que está aí no meio Desses de 40 reais Aí, né A lei Que é literalmente A continuação De Guerra dos Bios Um livro best-seller Premiatíssimo Que conta a história Dos quadrinhos Chegando no Brasil E tudo mais E a briga A guerra Que aconteceu Entre as editoras Pelas publicações Das tiras Dos quadrinhos Dos direitos autorais De publicação Não autorais Mas de publicação E Gonçalo Júnior Também fez um Falando sobre Ninguém mais Ninguém menos Que Herbert Richards Pessoal Biografia do Procurador de filme Procurador da TV do país Versão brasileira Herbert Richards Gonçalo Júnior Pela editora Criativo Cara Isso aqui é um quadrinho É um quadrinho Já um livro Tem mais de 200 Acho que são 230 páginas Se não me engano Esse eu não tenho Viu Meu amigo Carlos Cara Isso eu não tenho Isso aqui é espetacular Galera Olha só o acabamento Muito bom também E Cara Ricamente ilustrado Mostrando Sabe Os produtos As telenovelas Os filmes Antigos Tem um acervo Fotográfico Espetacular Sabe Mostrando aqui O avanço Da tecnologia Enfim pessoal A história Da dublagem Brasileira E de novo Antes Da dublagem Ter o seu devido Reconhecimento No Brasil Agora Graças a Deus A gente consegue Enxergar Com a vida Na internet A cara Dos nossos Dubladores Tão querido Isso aqui É muito antes Deixa eu ver De quando é que é Esse livro aqui Meu amigo No expediente dele Aqui no expediente Mostra Este livro 2016 Meu amigo E além disso Pessoal Pra quem conhece Acho que todo mundo Que é fã De Will Eisner Chegou em quadrinhos Eu acredito Que no seu canal É cheio de cães E borianos A galera conhece Um pouquinho Das histórias Das histórias em quadrinhos E eu tenho aqui Pessoal Olha aqui Aqui tem um Shop Talk Outro livro Will Eisner Dessa vez Ele conversando Trocando ideia Com os pioneiros Dos padrinhos Olha só O nome dos caras Neil Adams Tem Milton Kenneth De Terry Ospirapes Que está sendo publicado Agora inclusive Pela editora Jota Braga Jack Davis Joe Kane Jack Kirby Joey Kubert Albert Kurtzman Joey Simon Meu irmão Isso aqui é um espetáculo Ele batendo papo É um bate-papo De veteranos Pra vocês terem uma ideia Do que late Desse bate-papo Espetacular Também Olha só A grossura do livro Pessoal Mais de 300 páginas Com o Will Eisner Batendo papo Com essa galera E Meu irmão Olha a conversa Desses dois gigantes Aqui Eisner e Frank Miller Um bate-papo Entre essas duas Dois Esse aí eu tenho Esse aí eu ganhei De presente De você De você Muito obrigado Tá aqui É um clássico Isso aí Sabe Cara Você vai mostrando De novo a imagem Além disso Que tá nessa faixa de preço Eu fiz um Eu fiz um short Lá no canal Se você der uma olhada Olha a última imagem Ali Tem uns sketchbooks Ali Cara Tem quatro sketchbooks Tamanho gigante Ali Tá muito gigante Cara Tá ali em cima Não tenho como Conseguir mostrar Agora pra galera Pessoal São sketchbooks Com mais de 120 páginas Em formato Que é assim Eu acho que é Mais de 35 centímetros Ali Por 20 Alguma coisa Pra valorizar A arte dos caras mesmo Véi Isso é muito massa Com Dois sketchbooks Do Mike Deodato Um do Ariel Olivetti E um do Como é que é o nome O Eduardo Doriço Irmão Os caras mandam bem demais E além Olha só Tá vendo que tu tá mostrando Cara Transmimento de pensação Olha o que vocês estão vendo aí Pessoal Isso aí São coisas Que não estão Mais sendo publicadas Isso aí É coisa de acervo De colecionador Tem aí Essa edição Do Recruita Zero Eu acho que saiu Inclusive pela ópera gráfica Também E tem essa edição Aqui Alê Olha essa aqui Olha essa edição Do Fantasma Uma edição especialíssima Pela editora Calaco Olha o tamanho Dessa edição E é Essa aqui tá 50 conto lá 50 reais apenas Cara A saca do casamento Alê O acabamento Uma edição né Todinha do casamento Do Fantasma Deixa eu tentar Mostrar um pouquinho Olha Cara Olha o nível Olha o acabamento Da edição Isso aqui pessoal Olha só Não é nem a página Isso aqui é Aquela folha Que protege A edição Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ela é E ela tem imagens Ela tem histórias Tanto coloridas Mostrando a saga Do Fantasma De ser apanhada Dessas edições Mostra páginas Em preto e branco Legal Espetacular Pessoal Legal São itens Que no mercenário Livre Tu não consegue Isso aí é muito caro Isso aí sai Daqui a pouco Não tem mais Tem mais galera Tá 150 reais aí Olha Zodíaco Zodíaco É Caraca Uma obra Máxima Do Jaime Cortez Obra um mural dele Edição de luxo Tá saindo com 50 reais 50 reais 50 reais Tá barato É Fora da curva Porque isso não tá Mais sendo publicado Entre essas edições Que a gente vê Sendo lançadas Pela N 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 E Vai baixando Um pouquinho Mas aí Na lateral Vai mostrando Aí os Aí E galera Olha só Além de Todos esses preços Aí Tem coisa Mais em conta Ainda também Nela Mas aí Existe Um Pô escalonado Se vocês Voltarem aí Olha Compras a partir De 100 reais Tem 10% De desconto A partir de 300 Que nerd Toma Aí vai Ou seja Vai escalonando O bendito Do desconto Mas Pessoas que Olha Quem quiser aventurar E tiver compras A partir Até mesmo De mil reais Vai ter 50% Do desconto Não É assim Eu tava Pensando assim Pô mas Quem é que compra Mil reais de quadrinho Né Mas Não é esse o negócio O negócio aqui É A parada Acumular Né Porque Não é Não é você pegar Os livros Que estão Preço de capa Enfim É você pegar As ofertas Já está em oferta Mas se você Comprar um grande volume Um volume Ou Acertar com alguém Meu amigo Vamos pedir Como eu faço compor Às vezes A gente Acerta de pegar junto Na Panini Ou em outra Editora Na Salvat Quando tem promoção A gente se une Pô bora pegar Escolhe o que você quer Escolha Aí te faz Uma grande compra E pega As coisas Em promoção Em oferta E além disso Ainda ganha Um desconto Desses cupons Aqui Pô Já pensou A parada já está Na oferta E você ainda Ainda tem um cupom Eu estou falando Ali Eu brinco Tem coisas assim Eu não sei se acontece Com a galera Isso deve acontecer Com certeza Com a galera A galera às vezes Deve adquirir Um quadrinho Ali No preço de lançamento Querendo Leia logo O pessoal fica agoniado Com os lançamentos E tudo mais Aí depois Vem uma promoção Dessa Dando 40 30% 50% De desconto Em cima das coisas Que você já tinha comprado Dá até uma dor É muito cruel Isso E eu estou vendo Isso acontecer agora Cara Tem livros aí Tem coisas Feitos por uma galera Artbooks Sketchbooks Feitos por mestre Mestre Juro Shimamoto Cara Samurai do traço Né meu amigo O cara que fez Esquadrinho de faroeste Terror Samurai Brasileiro Reza a lenda Que quando mostraram A arte do Shimamoto Para o Frank Miller Na primeira vez Que ele veio para o Brasil Acho que quem mostrou Isso para ele Inclusive Foi até o menino Que está fazendo agora O Batman O Grampard Grampard O Grampard Mostrou A arte do Juro Shimamoto Para o Frank Miller O Frank Miller Pirou Pirou Sabe Falou assim Cara Esse cara São artistas Pessoal Que Eu não sei Vamos assim Estão no Brasil E por conta disso Acabam Meio que presos A uma bolha E não acabam Sendo Conhecidos Por mais pessoas Mas o Frank Miller Falou Se esse cara Morasse nos Estados Unidos Ele ganhava o mundo Ele fala assim E é um olhar Clínico De um dos mestres Também Então cara Tem aí a biografia Do Shimamoto Tem sketchbooks Histórias Compilações Com a arte Do cara Eu vou entrar No site aqui Para te dar uma navegada Mostra lá Bora dar uma Para dar uma viajada Está aqui Olha E pior Tem muito Tem muita promoção Que vai até Esse final de semana Eles vão até Dia 8 De dezembro E galera Como a gente está falando O catálogo Da 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 editora criativa Ele é Ele é muito florido Ele é muito fácil Para quem Olha Esses aqui Olha 50 conto Esse que você falou Aí Que a gente acabou de mostrar O Fantasma O Zodíaco Desenho artístico Aqui Eu encomentei o Zodíaco Estou esperando chegar Vou fazer o unboxing Dele lá no canal Para a galera Conhecer um pouco Da arte Jaime Cortes Jaime Cortes Por sinal Que teve uma edição Linda publicada Pela Pipoca Nanquim Também Sim sim Uma compilação linda Um livro lindo Aqui De 10 reais Bicho Eu tenho muita coisa Em 10 reais E é variado Pessoal São livros Adaptações literárias Em quadrinhos Sabe Tem quadrinho O Titeuf Acho que é francês O Titeuf Tem quadrinho Olha só Tem compilações Da Batbook Tem um quadrinho Olha aí Gonçalo Gonçalo Júnior Ele lançou Ele está bem ali O Messias Isso aí é um quadrinho Dele em parceria Não sei se O Shimamoto Esse é o Messias Eu estava falando aqui Do Shimamoto Deixa eu ver Com quem é Aqui Eu estou buscando Aqui O Messias Gonçalo Júnior Eu tenho esse quadrinho Aqui Esse aqui Está no meio Da coleção Flávio Luiz Que está na arte Meu amigo Tem coisa aí A 10 reais Agora aqui A 20 reais Tem um monte De livros Teóricos Literatura Sim E eles Tem muito Eles tem um catálogo Também educativo Muito interessante É Gualê Tem um livro aí Que é Entes Perpétuos Entes Perpétuos É do Meu Deus Ele já ficou lá no canal Para falar com a gente Também Ele fez o livro Quadrinhos do Brasil Que é da editora Heroica Ô meu Deus É outro cara Também Que é É o Pitombo Pitombo Ito Pitombo Esses entes Perpétuos aí São É uma resenha Sobre a obra Do Neil Beeman É Em torno Do Sandman O levantamento Completo Das sagas Dos lançamentos E tudo Caramba Que fraço Eu tenho ele aqui também Agora que eu lembrei Eu vi a capa Eu lembrei Tá por aqui Obrigado Marconi Tava O F11 Dá um F11 Pra tela Expandir Tá Salve Marconi Esses Esses Sketchbooks aqui São interessantes Eu tenho alguns aqui Eu tenho do Mozart Couto Cara E eu tenho um Que eu ganhei seu Cara Que é do Simon Bisley Tá autografado E tá autografado Ele me contou Essa história O Carlos Desse autógrafo Aí Que ele Eles tinham Eles tinham Esse artista Veio pra cá Pro Brasil E tal Eles foram a única Editora Que Que deu conta De fazer essa edição Aí pra ele Uma edição Bem específica Da vinda dele Pra cá Ele autografou Aí alguns exemplares E caiu Na tua mão Em 2010 Esse cara Esse cara aqui O Simon Bisley Ele desenhou Ele desenhou Uma das capas Icônicas Do Conan Deixa eu ver Se ele tá aqui Só um momento Deixa eu ver Eu já mostrei Esses Que eu acredito Eles chamaram Eles fizeram Uma parceria Com aquela Foi o nome Daquela loja De quadrinhos Que era a mais antiga Uma das maiores De São Paulo A Cômica Eles fizeram Uma sessão Do Paulo E ficou um dia Eu acho Isso Isso E esse quadrinho É um resultado Eu acho Que ainda Dessa Dessa ida dele Enfim Ele desenhou Uma capa Do Conan Que tá A espalha A selvagem Eu não me lembro Qual que é o número Uma capa icônica Do Conan Não vou conseguir Achar aqui Mas vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo adiante Antes de tu descer a tela Olha Esses três sketchbooks Que tão aparecendo aí Os quatro Eduardo Riso Mike Beodato Tem dois sketchbooks E Ariel Olivetti Galera Isso aí Além da arte dos caras Formato diferenciado Formato Parece formato jornal E além de Favorecer a arte dos caras Ainda tem Preface e pósface Mostrando Contando a história Do cara Tem entrevista Isso aí É um passeio É literalmente Uma viagem Em torno da arte Desses grandes artigos É Valoriza Eles são Eles são grandes São grandes São enormes Para quem gosta De quadrinho Para quem gosta De Conan Tanto no Mike Beodato Quanto no Eduardo Riso E no Ariel Olivetti Tem arte Desde fazenda do Conan Ale Meu irmão Galera Para pirar Olha tem mais coisa De 20 reais aqui Que a editora criativa Ela trabalha Fazendo esse resgate Com editores independentes Fanzines Ela vê um material interessante Eles colocam no catálogo Aqui tem muita coisa Que é de fanzine Muitas coisas Que é resgate também Resgate Pô Coisa Que é lá da década De 50 Década de 60 70 E que dificilmente Vai ser republicado Tem coisa aqui Velta Em 1930 Galera Velta Tem o Cara Tem o Valmir Amaral Contra o faroeste Do Valmir Amaral Galera Isso aí É uma folha Tem um Apanhado de história Do Estimamoto Que a gente estava falando Também aqui Eu tenho o cara de lua Cara Isso aí Isso aí É um resgate Galera Isso aí é quadrinho Na época que Eu brinco Era uma ebulição Quem acha Que quadrinho é nacional Graças a Deus Nós estamos Num excelente momento De ebulição De lançamentos De editoras De editoras pequenas Aparecendo Surgindo Trazendo e favorecendo Os nossos artistas Trazendo muito material Também europeu De fora e tal Mancar também Que tem também Na Criativo Mas bicho Eles estão trazendo Histórias Cara Que foi Acho que na década De 60 70 No Brasil Sabe Fazendo esse resgate Trazendo esse material De volta E trazendo livros Raros Ali O próprio Gonçalo Júnior Na entrevista Sim Livros raros Cara Também Ele está relançando Uma versão atualizada De Guerra dos Espíritos E A Guerra dos Espíritos Tem um volume 2 E esse volume 2 Está na promoção Ali Está na promoção Aí Na ideia de De seu criativo Que são Os quadrinhos Nacionais E os quadrinhos Eróticos Lançados na época Da Grafipar Também Entendeu Então isso aí É literalmente Um Guerra dos Gibis 2 É uma continuação Ah cara Tem uma coisa interessante Aqui Que está Ainda tem Ainda está Em catálogo Deles Aqui Ele disse Que tinha Muito pouco Disso aqui Que é essa edição Aqui Do Mike Deodato 3 mil anos Depois Então Dá um clique Nessa edição Por favor Não Vou fazer melhor Vou fazer melhor Vai mostrar ela Vou mostrar Que eu tenho ela aqui Mostra aí Mostra aí Essa edição Eu também Cara Esse livro Aqui Eu tinha Quando eu era Bem moleque Aí eles fizeram Essa edição aqui Maravilhosa Da Editora Criativa A edição É muito boa E o Carlos Me falou Que eles tinham Poucas unidades Disso aqui É um trabalho Maravilhoso Do Mike Deodato Cara Cara Ale Isso aí É um dos trabalhos Primordiais Do Mike Deodato Detalhe Ele fez com o pai dele Deodato Borges Deodato Borges Do Argumento Eu acho que também Fez alguma coisa Da arte Também Com o Mike Deodato Que fez a arte E esse livro Rendeu para o Mike Deodato Uma viagem Para Angolemi Com Ziraldo E Maurício De Souza Ele mostrou Esse material E enviou Para o Maurício De Souza Para o Ziraldo Os caras gostaram Tanto De falar assim Não meu amigo Você tem uma arte Diferenciada E você merece Vim com a gente Representando o quadrinho Nacional Num dos maiores Festivais De quadrinho No mundo Que é o Onde Angolemi E o Deodato Chamaram o Deodato E o Deodato Foi E ele conta Tem entrevistas Várias entrevistas Que ele conta Que essa aí Até hoje É uma das viagens Mais fantásticas Da vida dele Que explodiu Expandiu os horizontes Ou seja Esse quadrinho Ele tem uma importância Sensacional Sensacional Inclusive na carreira Do Mike Deodato Que foi a partir Desse reconhecimento Dos grandes Que ele decidiu Seguir a carreira Como quadrinista Realmente Largar os outros Empregos que ele tinha Diagramador E tal E Verdão Realmente agora Dá para ser Quadrinista Então É um quadrinho Que tem um Cara no coração Inclusive do Mike Deodato Muito especial Depota Eu queria fazer aqui Uma reticência O pessoal fala O pessoal fala Iato Eu falo Uma reticência Sei lá Eu vou fazer aqui Um adendo Que o Jorge perguntou Qual foi o último Da Renda Costa Negra Eles ainda Estão publicando Eu tenho todos aqui Eles publicaram A número 16 A número 10 A número 42 E a número 38 Eles estão publicando Não em ordem numérica Por quê? Porque Segundo os produtores Eles não têm É difícil encontrar Esses Esses scans Para fazer Eles também fizeram Uma Publicaram Um conto Da Rainha da Costa Negra Que é o conto Original Aqui Uma tradução De eles próprios Lá do fanzinho E O link Alguém perguntou aí Alexandre O link está na descrição Do vídeo Só A descrição Está lá O link Aí Aqui é o conto Lançado no mesmo Formato Dessa coleção Aí E tem Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Mas Explicando E tal Mas esse aqui É o conto O conto Não é um quadrinho Esses outros aqui São os quadrinhos Que tinham sido publicados Lá atrás Acho que na década de 50 Isso No México Que é o Conan Loiro Né Pota Conan Loiro Exatamente Foi a primeira adaptação De Conan aos quadrinhos Então Eu acho importante Esse tipo de resgate Importante Sabe Alguém Teve muita crítica Disso aqui Muita não Teve alguma crítica Disso aqui Sério Porra bicho Mas isso aqui Não tem Olha Não tem nem o direito autoral Lá do Do Porque já está Em domínio público Né E É uma coisa que Lá na gringa Nos Estados Unidos Isso aí é ouro Lá Ouro Ouro É um resgate É um resgate Exatamente Eu estava vendo Que a editora Criativa Também estava Tinha algumas coisas De quadrinhos Da década de 30 40 50 Cara Eu acho maravilhoso Isso Maravilhoso Maravilhoso Eles dão Eles abrem Essa oportunidade Para editoras Independentes E fanzinhos Publicados E eles põem no catálogo Eu acho maravilhoso São dois Então Pessoal Olha só Só aproveitando O gancho Vou dar O seguinte Exemplo Para vocês Tem Personagem Obviamente Aqui é a casa Do Conan A maior A melhor Casa Do Conan E Robert Howard Mas acho que a galera Que gosta de Conan Ela gosta também De personagens Que foram lançados De forma contemporânea Né Ale Tanto que a galera Que gosta de Conan Geralmente também Não está ligada em Taxi A galera que Fantasma Fantasma Que é o meu personagem Do coração Eu fico imaginando Assim Tem trabalhos Que foram Na história do Fantasma Trazer quadrinhos Antológicos Os quadrinhos Os primeiros quadrinhos De Falk Que foram trazidos Em formatos Acessíveis Que nem esses Fãzinhos aí O Ale acabou de mostrar Sabe Que eu até pedi também Estou esperando chegar Vai chegar Com os outros Dizem Do lado Então Galera Eu sei que Termônios E todos esses Lançamentos Estão saindo agora Em formato de luxo Pela Mythos Acho que já estava O oitavo O omnibus Do Fantasma Inclusive Só que galera São formatos De luxo São formatos De caras E vocês estão tendo A chance De ter materiais Lançados Em outros países Né Ale Com outras visões Ah tá certo Não seja Não Com certeza Não é Com certeza A gente sabe Que o Conan é louro Mas não deixa De ter o seu apelo A sua curiosidade Nós vemos Esse Conan Retratado dessa forma Tal qual o Fantasma Né Ale Que teve O uniforme Na Austrália Vermelho Aqui no Brasil Também teve A sua face vermelha Exatamente Em determinados lugares Da Europa O uniforme Ele saiu Com uma normalidade azulada Antes do púrpura Que é O seu uniforme Tem cinza E por aí vai A gente sabe Que não é O formato original Mas Pouquinho que é aqui Que não é fã Não gostaria de ter Essas variações Essas curiosidades E edições Que hoje São consideradas raras Então É Então a galera Abrir um pouquinho Mais esses horizontes E se deixar Surpreender Né Por essas versões Ali Que pô Cara Eu acho Espetacular A condição Vamos lá Deixa eu voltar aqui Eu vou voltar aqui Pro 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 site Vamos ver Olha Tem até Bracan Aqui do Album de figurinha Do Bracan Olha só Album de figurinha Do Bracan Ai cara Tem muita coisa Legal Aqui ó Esse resgate Aqui São muito Foda Cara Tem 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 Essa Compilação Aí Do Dave McKin Cara Um Livraço Mais de 50% Cara Carra cinzenta Olha aí Olha aí Só pra Aproveitar Eu tenho Essas Estão Bem aqui Estão A mão Outro Exemplo Do resgate Histórico Que eles estão Trazendo Estão Trazendo Pessoal China A Rainha Das Selvas Em formato Gigante Cara Isso aqui Galera Foi lançado Pelos estúdios Do Will Weissner Isso aqui Pessoal Tá assinado Pelo Weissner E tudo mais Mas é mais A gente deve Levar em consideração Mais o O estúdio Do Will Weissner Que nessa época Aqui Do estúdio Do Will Weissner Essas histórias Aqui Vocês teriam uma ideia Sabe quem Trabalhava no estúdio Dele Jack Kirby Trabalhava nessa época Chegou a fazer Desenhos também Para essas histórias Como é que é o nome Daquele cara Também Que fez O Wallace Wood E Meu irmão Só artistas Recomendados Só ontológico Só fera E aqui Essas capas Aqui Elas estão sendo lançadas Na editora criativa Com capas alternativas Essas aqui Essas aqui Foram feitas Pelo David Stevens Do Rock Tear Cara David Stevens Sabia desenhar Mulher Né Então Capas de Capas de David Stevens Edições Pessoal De 1952 Para vocês terem uma ideia Espetacular Talvez já fiz Quando eu recebi Eu mostrei Espetacular Galera E tudo isso acessível Né Ale Sendo lançado Agora Coisas de ontem Sabe No tempo de agora O acesso agora Que Hoje Os fãs Curtam esse tipo De material Aí Cara A editora Criativo É uma editora Memorável Cara Memorável Assim Nesse trabalho Dela Muito bom Cara Muito bom E assim Eu recomendo muito A gente está recomendando Aqui Que você Dê uma olhada Dê uma navegada Lá E que você Veja Veja essa E se você For comprar Também Você For mandar Uma mensagem Pelo Whatsapp Você diz Que você Assistiu Aqui O Obra Nerd E o Crônicas Eborianas Falando sobre O produto E queria mais Eles atendem Também Então Dê essa moral Para a gente Falou Eu acho Que não tem Muita coisa Mais para a gente Falar não Cara Aliás Tem muita Coisa Mas A gente tem Que dar Tempo Da galera Também Fazer A sua Navegada Exatamente Exatamente Pessoal A gente vai Tirar o carro De campo Para vocês É assim Não Tirar o time De campo Para vocês Darem uma navegada E Escolherem O que dá E aproveitar Essa Oferta E essa promoção Que eles estão Fazendo Lembrando Que além Dos preços Estarem Já com desconto Ainda tem Um desconto Escalonado Então Para a galera Que mora Aqui na Rio Norte Nordeste Que a palavra Frete Já dá Um nome Já dá Um frio Na espinha Sabe Além dos preços Já estarem Compensando Até mesmo Frete Que incida Além disso Ainda tem Desconto Acumulado Que de novo A Lê A Lê Estava falando Cara Ninguém gasta Talvez Muita gente Não consiga Gastar mil reais Em Quadrinhos E tudo mais Mas Com esse cupom Aí Você Gasta mil Pagando quinhentos Sim É um Cante de todos O cupom Imagina isso Não cara É assim Eu já Gastei isso aí A gente Já gastou Pode falar Isso aí Tu não pode Falar isso aí Mas Eu não posso Ser Por você Muito bom Muito bom Galera Então É isso É isso A gente quer Agradecer Vocês aí Quero agradecer O Potter Por esse bate-papo Por essa Vamos dizer assim Essa visita Que a gente fez Aqui Visita bem rápida Que a gente fez A Tura Criativa Poderíamos Passar horas Falando sobre O catálogo deles Sobre Todos esses Nichos De 10 20 30 40 50 reais Que eles estão oferecendo Mais as promoções Garimpando no site Mas a gente demoraria Muito tempo Aqui Muito tempo Então Você aí Dê uma visitada Lá no site E Seja feliz Espero que você consiga Garimpar coisas boas Quero agradecer o Potter Aí pelo Bate-papo Visitem lá O canal Obra Nerd Que o cara Ele faz Resenhas E Três vídeos por semana Quatro vídeos por semana Shorts Sigam o cara No Instagram Ele está toda hora Postando Resenhas E dicas de quadrinhos Dicas de leitura É interessante É interessante Toda vez Olha Já comprei muita coisa Vendo os vídeos do Potter As dicas dele E é muito legal Se inscreva lá no canal Se inscreva no Instagram Sou pai do Cris Mas eu entendo de cupom Né Vamos falar aqui Com a galera Que gosta Da mesma coisa Que a gente Sejam Se assistirem Né Pô Dê uma olhada Lá no canal Obra Nerd Serão muito bem-vindos Espero que o conteúdo Seja Do apreço Né De vocês Mais uma vez Lembrando Se você gostou Das dicas Que a gente deu aqui Já dá tempo ainda De dar uma machadada No like Né Ale Se quiserem visitar A gente lá No canal Obra Nerd Serão muito bem-vindos E galera De novo Né Ale A impressão Que tem é A gente está fazendo aqui Um serviço Eu brinco Eu gosto De achar Que isso é um trabalho De fominha Quando a gente Dá essas dicas De editoras Que são parceiras Eu brinco A gente não está dando A dica Porque ela é parceira A gente Está dando a dica Porque a gente Consume esse material A prova E deu a sorte Delas também Serem nossas parceiras Porque lança Um material de qualidade Um material que Cara Literalmente Explode a cabeça Abre muitos horizontes Para a galera Que gosta de histórias Enquadrinhas Sabe E gosta de material Também De literatura Conjogado De literatura E tudo mais Principalmente a galera Aqui Do teu canal Então Deem uma olhada Com carinho Nessas dicas Que a gente está dando Depois digam aí Volte para comentar Olha Aproveitei a promoção Comprei o livro Do Eisner Comprei o livro Do Frank Miller Comprei o livro Do Silvio Agoto Dê aí a opinião De vocês A opinião de vocês É muito bacana Exatamente Comentem aí Nesse vídeo A experiência de vocês O que deu O que não deu Ah não consegui comprar Ah deu errado Se der algum Algum BO Alguma coisa errada Comenta aí Que eu passo lá Para o dono E olha só O pessoal está Indo lá E não está conseguindo Meu amigo O que é isso Resolva aí Beleza meus amigos Agradeço a galera Que apareceu aqui Muita gente apareceu Na live Saiu Mas muita gente Ainda vai ver A gente está Voltando a fazer As lives E faz muito tempo Que eu não faço Uma live No sábado Eu avisei Da agora Coloquei essa live Da agora Então Agradeço a galera Que apareceu aí O Jorge Carlos Rodrigues Que está aparecendo aqui Será que é o Carlos Que eu estou pensando Será que é o nosso amigo Será que é o Carlos Que eu estou pensando Muito obrigado Jorge Muito obrigado Marconi Obra Nerd Que está aqui Muito obrigado Alexandra E a galera Que participou aqui O Dan Enfim E a galera Que participou aqui Que não comentou Muito obrigado A todos vocês A gente se encontra Então Daqui a pouco No próximo vídeo Valeu pessoal Abraço Tchau